Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje estou trazendo mais um vídeo aqui no canal Não, não, está tudo errado, o começo do vídeo está tudo errado, vou contar tudo novo Fala meus pequenos gafanhotos, tudo bem com vocês? Hoje estou trazendo mais um vídeo aqui no canal Andrade Gamesical e hoje gente, hoje meus pequenos gafanhotos, vocês vão ver aqui Eu vou reagir, eu vou reagir aos melhores momentos de Dream, Dream, Dream é aquele youtuber, speedrunner Ele, eu acho que ele é gringo, ele é de outro país, ele não é do Brasil Ele tem mil de QI, ou QL, sei lá, o cara é um speedrunner profissional Então vamos aqui, é, ver aqui os vídeos, os vídeos dele, os melhores momentos dele Não é o vídeo completo dele não, é os melhores momentos dele Tá? O link do vídeo vai estar, o link do vídeo original vai estar aí na descrição Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando sua notificação para não perder nenhum vídeo novo que sair no canal E sem mais delongas, vamos começar Sim, lembrando, apareceu um bocadinho, eu já vou deixar um like se inscrevendo no canal dele Peraí, 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 peraí Olha lá, vamos lá Olha pra ele Pô, meu irmão Gente, vocês viram o que ele fez? Mano, eu poderia até botar minha facecam, mas aqui tá escuro, então eu não vou botar nunca Mas, gente, ele é muito bom Vocês viram o que ele fez? Isso eu vou botar segundo Isso Ele entrou Os cara tava vendo, ó Os cara viu ele Tava esperando ele sair do portal Botar o lava Ele já jogou um balde de água E se jogou Ele Ele dropou a espada dele no ar Pegou Já entrou no inventário, pegou a cela rapidamente E botou no cavalo E Subiu em cima do cachorro Subiu em cima do cavalo E já Já salvou do dano de queda Engraçado que eles estão tudo gritando Porque todo mundo impressionado com a esperteza desse cara Ó, agora Jogou duas pavadas fora Pegou o obsidian e botou ali Botou um bloco Subiu Aí o cara Aí o cara pôr ele Olha o que ele fez Manu Esse cara de outro nível O cara O cara é pro player Olha, ó Só analise O cara chegou Botou um obsidian ali pra outro no ruim O outro botou o bloco Fez no parco Subiu Empurrou Ele pegou a escada Botou no bloco E já Subiu E se salvou do dano de queda E foi descendo a montanha Pra quem não sabe o que o Dream faz nos vídeos dele Ele só faz um speedrunner Com Quatro pessoas seguindo ele Tentando matar ele E ele tem que zerar o Minecraft Ele tem que zerar o Minecraft Antes que essas pessoas matem ele E ele é muito bom E é isso Basicamente é isso o Dream Dream Olha pra ele Chegou Bateu em todo mundo Chegou ali Não Não Mentira Não Mentira Olha o que ele fez Gente Ele atraiu todo mundo Pra perto dele Atraiu Ele chegou Olhou pra trás E já tirou a flecha E matou todo mundo Coitado do George O George morreu Rapidinho Eita Ferrou Essa música de intenção Piorou ainda mais o clima Olha Mano Esse cara tem Profissa O cara profissa Foi Olha o parco dele Bota um bloco Ah vai Bota um barco Bota um barco Bota um barco Bota um barco Se ele for mobile É possível fazer isso Agora ele joga no computador Meu irmão Olha 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 Equi Eu já vi esse vídeo Ele equipou Uma bota de ferro Com um passo É Passo gelado Que quando você anda Na água Vira tudo gelo Olha Caiu aqui Aí bota um bocado De Botou um bocado De água E desceu Desceu no chão Caiu na água Foi pra Pro Pro bloco E depois só foi pra água Virou um bocado De gelo E todo mundo caiu Aí depois Ficou dois Esperando ele Lá embaixo E ele só foi matar E todo mundo Perguntando O que aconteceu E o cara tentando fazer STM Não dá O ruim é melhor que ele Já carrega besta Tão um capão Gente O cara O cara Simplesmente é muito bom Olha Aí ele carrega besta E dá um capa É simplesmente um capa Do Free Fire É isso O cara levou um capa E o Tune se escapou Agora vamos pro próximo Aí o cara O cara tampou Do lado E foi tampando Pra ninguém Atrapalhar ele Entendi Entendi Ele vai cair Olha O cara O cara tem Mil de queima Esse cara É profissional Demais Não dá Eu preciso Que alguém Parece Dream O Dream É muito bom Eu quero ver Alguém melhor Que ele O que ele está fazendo 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 Pra quem não entendeu Porque está todo mundo Gritando ali Depois Depois que ele Virou É porque ele estava Com um de coração E sobreveveu E o cara Estava Please Please O cara Pedindo por favor Para ele morrer De dano na lava E não morreu Agora 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 Não Pra quem não sabe O que ele vai fazer Com essas camas Ele vai Tipo Explodir as camas Pra acabar Com a vida do dragão Porque não dá pra dormir Nem no Nether Nem no The End Se você Apertar na cama Você vai explodir E vai morrer Mas ele não Ele está abaixado Está com escudo E está com armadura Aí ele vai pulando Botando isso aqui Até Até o dragão morrer Só é com vocês De kill Ó Os cara Os cara Vistou ele Os cara Viu ele Os cara Vistou ele Já O Dune Morreu Sim Ele zerou Agora Achou o George O George foi Pra curar Os cara Os cara Fudiu Apanhando Que nenhum Esse vídeo Agora É tipo Um bando De cachorro Não tem aqueles cachorro Que fica se juntando Na rua Então Fica todo mundo lá Se juntando Todo mundo Se conhecendo Os cachorros Aí um Aí um Ninguém gostou deles Puxa eles Do grupo E vai apanhando O cachorro Isso Isso Parece Com os cachorros Na rua Esse vídeo Do Dune Ó Olha Olha O movimento O cara O cara é muito bom O cara é muito bom Vocês viram o que ele fez Ele se jogou na água E rapidamente tomou uma porção de resistência ao fogo e sobreviveu Muito bom Muito bom Esse cara é muito bom Vamos lá E os cara perguntando Ele morreu? Aí depois um cara chega e diz Ele usou porção de resistência ao fogo E os cara todos se jogou na lava Quando ele se jogou Ó Se escondeu Aí passa uma cambada de cara Bateu um Porque o outro percebeu O terceiro que passou percebeu Aí vai apanhando Vai apanhando Vai apanhando Vai levando Vai dando porrada Aí ele jogou Aí ele jogou Aí ele jogou Uma porção arremessável De invisibilidade Aí o nome de todo mundo vai sumir Aí ninguém vai saber quem é o Dune Vai ficar todo mundo se matando agora Olha Olha a porrada Olha os amigos Olha Olha Só matar os outros Aí um descobriu Olha Um descobriu Ele descobriu Aí ele vai correndo Correndo Pisou? Não Mentira de sobreviver Sobreviveu Não Minha Sobreviveu. É, né? Sobreviveu. Aí, ó, tomou. Prepara doze e... Pum! Olha! Não! Mentira! Mano, esse cara é nove milhões de QI! Você viu o que ele fez, não foi? Ele se jogou do alto, caiu na água e depois botou um bocado de bloco pra todo mundo cair na madeira e morrer. Cadê a física, Jô? Cadê a física não, né? Não, não precisa de física não. Tá bom? Então vamos lá. Não! Não! Ninguém entendeu, não foi? Ele fez um portal no Nether e chamou todo mundo. Aí todo mundo entrou, aí ele vai explodir a cama e todo mundo vai morrer. Menos ele. E todo mundo, o que aconteceu? Gente, vocês podem explicar o que é isto aqui? Esse... Peraí, ó. Passa por cima. Esse nome aqui, ó. Footstep. Foot... Footstep. Footsteps. O que deve ser? Será que é um hack? Um robô que ele usa para jogar pra ele? Sei lá. Usou o fardo de feno. Vocês estão perguntando como é que ele não morreu. Vocês estão levantando a pressão também, porque foi a armadura que salvou ele, mas não. Pra quem não sabe, se você se jogar de um canto alto, que tiver menos de... Menos de 99 blocos, que tiver no máximo, você pode se jogar no máximo de 99 blocos de altura e botar um fardo de feno embaixo que você não vai levar dano. Quer dizer, que você não vai morrer. Ele reduz o... O... Ele reduz o dano. Mas se você cair em uma altura maior que 99 blocos... Maior que 98 blocos, você morre. O Dream vai ser jogado alto, né? O que foi isso? Mano... Não, esse Dream passou dos limites. Passou dos limites. Eu acho que esse vai ser o primeiro e o último vídeo que eu vou ver ele, mano. Eu fico com vontade de fazer isso e não consigo. A pessoa não consegue dormir, fica imaginando como é que ele... Como é que ele dorme, como é que ele se acorda, como é que ele faz tudo, porque ele é um speedrunner. Tudo que ele faz no Minecraft é correr e fazer as coisas muito rápido. Como é que ele se acorda? Ele se acorda voando, né? Ele se acorda voando, né? Ele se acorda voando, né? Salvou. Vão topar água? O que vai fazer? Não. Não. Mentira. Não. Não. Eu quero ver. Eu quero ver um vídeo que ele vai... Eu queria ver um vídeo que ele fizesse assim, tipo... Eles com... Ele com todas as ferramentas de diamante lutando contra um item. Só que sem armadura. Eu quero ver se... Um item não. Três item. Eu quero ver se ele ia ganhar ou se ele ia perder, mano. Porque o cara fica vivo de tudo. Antigamente o canal do Dream ninguém assistia, mas hoje em dia tá famoso. Vem, meu filho. Mano. Mano. Dream... Morreu. Morreu. Eu tô mais ou menos impressionado com o que ele tá fazendo, então eu não vou falar muito não agora não. Eu não tenho o que falar sobre isso, tá?